Queridos, queridas, é sangue bom, vivo, estamos aqui, rodovia Augusto Meira Filho, estrada de Mosqueiro, mostra aí sangue bom, estamos na estrada de Mosqueiro, rodovia Augusto Meira Filho, mais precisamente vem pra cá, vem comigo, olha aí, restaurante lá no Jorge, estamos aqui hoje em especial pra jantarmos obviamente, mas também pra ver o meu clube do remo, meu irmão, o mais querido do Pará, a maior torcida do norte e do nordeste também. É uma, se chama Nação Azul, então, vemos aqui no Bar do Jorge, aqui tem uma picanha, meu irmão, de outro mundo, tem um negócio dos salgados, aqui é restaurante, é pizzaria, é bar, aqui você encontra as guloseimas de muita qualidade, aquela bebida que você gosta, você encontra aqui com o meu amigo Jorge Dixo, por isso que é lá no Jorge, a turma tá chegando, então, a turma também que tá me vendo daqui de Santa Bárbara, pessoal, vem pra cá assistir o Leão Azul, hoje o Leão vai arrebentar com certeza, com certeza o remo vai arrebentar e a turma de Santa Bárbara que tá vendo, vem pra cá pro Jorge, traz a tua grana, vem com a tua namorada, com a tua esposa, com a tua noiva, só não vem com a outra, pra não dar confusão, então assim, vem pra cá pro Jorge, vem tomar tua cervejinha, vem comer aquela picanha, fica à vontade, mas vem ver o Leão, vem torcer comigo. Olha aqui, tem até hino, rapaz, pra esse Leão, olha o hino tocando, vamos embora invadir daqui o bar do Jorge, queridaço, olha isso aqui, rapaz, época de julho, uma hora dessa, isso aqui fica o engarrafamento danado. Tá aqui o bar do Jorge, o pessoal chegando, olha o hino tocando do Leão, vamos embora entrando devagar. Então isso aqui é em Santa Bárbara do Pará, meu amigo, inclusive ele é secretário de urbanismo, Jorge. Estamos aqui ao vivo, direto, pela Web TV Sangibon. Vamos lá, mostra aí o nosso Leão Azul. Esse rolê querido aí, esse é Adriano. É 2 a 0, é 2 a 0 e um passeio. Vinícius, Vinícius, Adriano. Eita, Leão Anderado. Pra turma que tá vendo a gente, nós estamos aqui em Santa Bárbara do Pará, a terra querida, a terra amada, vendo o Leão. Outro time, meu irmão, nem me interessa, eu quero ver meu Leão. É o Leão e mais alguém aí. É o vivo pro Brasil e pro mundo, vem pra Santa Bárbara do Pará, vem comer aquela picanha, vem comer aquela pizza, vem tomar aquele sorvete, traz a esposa, mas desamarra o dinheiro, pai. Não deixa o dinheiro preso na liga que o Leão hoje vai arrebentar. Vem pro bar do Jorge, vem ser feliz. Lá no Jorge tem tudo. Ei, Jorge! Vamos ver, escalação aí. A instalação da equipe do Toninho Andrade, com Douglas, o goleiro número 1, GTI, o som 2, Alain e Daniel na dupla de zaga. E tô fora por lesão. Luiz Paulo, número 6, pelo lado esquerdo, meio de campo, Bruno Barra 5, Luciano Naninho 10, o Alisson 7, na frente, Vandir 22. Retornando a equipe, Douglas Lima 21, e o Núbio Flávio Artilheiro. A equipe do Volta Redonda na frente com a número 19. Vamos à arbitragem também, o trio todo paraibano, pra esse jogo. Meu filho, se eu tô lendo um negócio de arbitragem, não interessa pra gente. O ato principal, Luiz Felipe Corrêa, o primeiro auxiliar, e o Tomás Diniz de Araújo. O segundo auxiliar, a equipe toda paraibana, pra comandar esse jogo de hoje. Jogo decisivo, jogo que vale muito, pra Volta Redonda e Remo. Vamos escalar, então, o Remo. Clube do Remo. Vem com o Vinícius, novidade. Número 1 é o capitão do time, Cacimiro 85, Marcão 44, Fredson 90, e o Ronael, número 6. Rei de campo, Yuri 14, Ramires 87, Eduardo Ramos, número 10, Wesley 97, na frente. Gustavo Ramos, 7, e Neto Baiano, 22. Aí, equipe do Márcio... Tá fechado, então, vem pra cá, turma de Santa Bárbara, vem ver o Leão aqui, aqui no Jorge. Lá no Jorge, ou aqui no Jorge, como você preferir. Eu tô aqui já, daqui a pouco eu vou dar uma jantada. Forte abraço, é Leão, e não tem nada pra ninguém. Pode secar, que hoje é Leão. Pra cima, segue bom. Aí, tirando o cara e coroa pra escolher, campo e bola, e o Vinícius retorna, né, com a sua parte de cartão. É um jogador muito importante, um grande ídolo, a torcida azulina. Aí, Luciano, não é nem um jogador passagem na base do Vasco, você conhece bem, né, Fernando Carlos? Sim, jogador de qualidade, né, vai auxiliar muito no setor de...